Nós estamos na Montanha do Cristo, essa aqui é a rampa de voo livre, já tem uma turma voando aí, e é desse jeito né, vamos começar o vídeo com essa vista maravilhosa, turma voando de glider, e agora uma trilha muito técnica, vamos que vamos! Então vamos entrar aqui na pista agora, essa primeira parte, ela é compartilhada, tanto a pista de XCO quanto a de downhill começa aqui, a gente vai ter três gaps, e aí eu vou parar aonde bifurca ali, aonde separa as duas modalidades, pra mostrar pra vocês como é que é, tá aqui a entrada da pista, a gente tem o primeiro gap, o segundo gap, e o terceiro ele mais baixo do topo, aqui ó, depois desse paredão, se seguir pra esse gap aqui, é a pista de downhill, que é uma pista bem mais inclinada né, ela só desce o tempo inteiro, e aí ela vai até lá embaixo, vai ter outro ponto da pista também, que essas duas modalidades se cruzam, mas aí o XCO aqui pra direita, e agora a gente vai entrar no primeiro single track da pista, que é um single track fechadinho, muito legal de fazer, e meias árvores, aliás, a pista toda é assim, muita árvore, que torna ela muito bonita. Há muitas curvinhas assim, que a árvore passa, que a gente passa bem rente, as árvores né, pode acontecer de às vezes, encontrar com uma né, normal, vamos lá. Agora vai começar, alguns obstáculos, aqui tem o primeiro tronco, durante a pista, tem vários troncos desse, traçados no chão, a gente tem que, puxar a bike pra passar né, aqui tem uma rampinha, olha isso aqui, é a característica da pista, muita retomada, muita curva, fechada e com raiz, e é assim, a pista inteira. aqui a gente tem o primeiro dropzinho, a gente tem o primeiro dropzinho, agora é uma parte da pista, que a gente vai cruzar a estrada, então é importante reduzir, porque às vezes vem carro e tal, e logo ali, a gente tem o primeiro drop mais inclinado, ele tem três grepes, seguido de uma curvinha bem fechadinha, aqui tem mais um dropzinho agora, um gapzinho de madeira também, mais uma vez, o simbolzinho fechado de árvores, então aqui galera, é o tipo de pista, eu não cheguei a andar em muitos outros lugares né, mas a turma que anda aqui, que costuma competir, fala que é uma das pistas mais técnicas do Brasil, porém, ela é muito travada, isso é mesmo, agora, por exemplo, a gente está numa parte que talvez seja a que mais tem rolagem da bike, depois assim, um pouco para frente da metade da pista, muita subida com raiz, subida bem travada, umas curvinhas bem fechadas, e muito técnico de fazer, para conseguir zerar a pista, vai muito treino porque tem muita partezinha difícil, muitos rock gardens, alguns com ponto de passar, de outros não né, e, mas é isso que torna o XCO divertido né, é esse desafio toda vez que a gente vem, agora é uma parte, tem uns três paredões, uma descidinha flow gostosa de fazer, agora, agora já começa um pouco do que é a subida da pista, e aí e aí e aí e aí e aí Então turma, para quem gosta do ciclismo de montanha, acompanha aqui nessa pista, costuma treinar José Gabriel, hoje aí se não me engano é o número 1 do ranking nacional, Sherman, Treza, Rubinho, hoje acho que ele não mora mais aqui, mas tem até o Rock Garden que tem o nome dele, depois eu vou parar para a gente olhar lá, então entre outros nomes do ciclismo de montanha e é muito técnico, então quem consegue andar aqui normalmente se dá bem na maioria das pistas né. Aqui agora tem uma subida bem íngreme e com uma ribanceira bem do lado, é bom não deixar a bike deslizar não. Então aqui do meu lado esquerdo uma ribanceira, quase todas as curvas também estão todas calçadas com uma parede né, o paredãozinho se torna mais seguro de fazer, a gente consegue também sair mais rápido para o restante da trilha. E isso tudo aqui, a própria galera que anda mesmo, que vem fazendo a manutenção. Vamos dar uma água. Muitos ciclistas aí que não bebem água hein, turma. A desidratação é um dos fatores de fadiga, fadiga de cãibra, então procurem se hidratar antes, durante e depois do pedal. Vai que agora é uma parte, tem uma rampinha, agora a gente vai ter um drop, bem íngreme e técnico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um aqui, bem íngreme também. Então a característica do XCO é isso aqui. Obviamente que tem algumas pistas que são menos íngremes né, mais rápidas. mas a modalidade do cross country é característico isso alguns trechos descida técnicos alguns trechos de pedalada mais fluida e outros bem íngreme de subida com um fator técnico não é só subida a maioria das subidas além de ser íngreme tem raiz, pedra, curva parte lisa por aí vai agora tem uma rampinha ali que é legal que ela tem uma madeira no meio então pra quem as vezes não tem ainda coragem de pular pode pular mais baixo e cair na madeira olha essa parte aqui ela tá molhada ó eu vou falar pra vocês que já faz uns cinco dias que não chove e ali ainda preservou eu tenho quase certeza que naquela parte ela é uma mina porque sempre tá molhada mesmo sem chover ou pelo menos bem úmido então essa parte aqui é uma subida não sei se dá pra ver muito bem o terreno mas é argiloso então como ali atrás eu passei na água essa parte aqui ficou muito escorregadinho de passar agora a gente tá mais ou menos na metade da pista tem uma nós vamos entrar numa parte agora com uma subida bem técnica e depois várias curvinhas são bem interessantes de fazer elas parecem simples mas são todas subindo e o melhor jeito de passar elas é conseguindo passar pedalando e fazendo todo um jogo de corpo em cima da bike agora a subida com raízes dá pra ver pela câmera mas o meu corpo tá bem inclinado pra frente uma passagem de pedras agora a gente entra na subida de curvas então olha só pra vocês verem como é aqui a gente aprende realmente a importância do uso do corpo do quadril do tronco do jogo de pernas então são todas subidas íngremes seguidas de raízes e mesmo subindo a gente consegue utilizar as paredes dela muito show isso aqui então galera isso aí que eu falei atrás ali o jogo do pedal das pernas o que que é o pedal enquanto um tá em cima o outro tá embaixo normalmente dependendo da curva a gente costuma deixar o pé do lado da curva o pé de dentro pra cima pra jogar o peso do corpo da bike pra fora da curva e também pro pedal não bater no chão porque tem algumas partes que a gente tem que passar com os pés é os pés neutros né um do lado do outro pra não bater o pedal então é tudo manha a gente vai aprendendo com o tempo né com a prática ou então alguma vez bater o pedal no chão aí você vai aprender agora é uma descidinha aqui é um drop eu vou parar ali pra gente ver tem três drops ao total é tem três vias né então vou começar do mais difícil pro mais fácil esse aqui ó é o mais difícil ele é muito Ingrid muito pra baixo mesmo esse aqui é o mais comum que todo mundo costuma descer é a turma que anda mais tempo né ele é médio dificuldade mas ele sai rentinho ele carreta lá embaixo eu acho esse aqui legal de fazer e tem essas duas vias no canto aqui que elas fazem uma curva maior são mais menos íngremes né são um pouco mais fáceis de passar mas sempre que vem alguém comigo aqui aprender a andar eu falo que ali pode até ser menos íngreme mas o fato de ter curva ter raízes as vezes a pista tá molhada acaba fica mais difícil do que passar nesse aqui que é que é reto eu hoje tô com o canote retrátil né mas eu normalmente ando na pista aqui sem o canote é o canote normal e aí é o quadril pra trás do selim cotovelo flexionado tronco abaixado e aí a gente desce é nessas descidas muito íngremes é sempre importante deixar o peso do corpo pra trás né porque senão a gente é projetado pra frente é então aqui mesmo na pista tem um exemplo disso tem vários pontos menores pra ir se passando primeiro e tal pra gente depois ir pros drops maiores né mas particularmente eu acho mais fácil dropar um um drop que seja reto alinhado com o restante da trilha né do que um que faça curva vamos lá ele é bem íngreme ó mas ele já sai alinhado com o restante da trilha agora a gente tem outro drop aqui ele é um pouco menos íngreme seguidinho em cá de uma chuvinha então eu lembro as primeiras vezes que eu comecei a passar nesse drop ali agora que é seguido de um paredão ali é difícil a gente confiar no freio da bike porque você para em cima aí logo depois de um drop que pega uma velocidade já tem uma curva extremamente fechada mas é dá pra confiar sem problemas principalmente por ter o paredão a bike que para nele ali e não não pega mais velocidade aqui turma a gente tá passando bem perto da pista de downhill aquela parte que eu mostrei pra vocês no começo era aqui ó lá em cima lá em cima o drop aí a pista de downhill faz esse paredão aqui e segue até lá embaixo aqui a gente vai cortar ali que é a sequência da pista de CO e é um drop que ele passa muito rente a duas pedras esse aqui ele vai além de técnico ele chega até a ser um pouco perigoso mas bastante prática dá pra fazer aqui bem rente as árvores também tem um drop com raiz solta aqui ó esse drop por exemplo não tem paredão então ele ele é um pouco mais difícil de pegar confiança pra descer porque você não tem o que segura a bike tá no seu freio que as vezes não dá conta então essa parte aqui ó a gente tá dentro da pista de downhill aqui ó aqui tem um duplo certo então o downhill também desce aqui a gente também compartilha essa parte entre downhill e CO é uma parte muito lisa tem muito lodo e a gente costuma falar que é bom não tá descendo ali não é bom trocar de linha não é bom ficar numa mesma linha pra não ser que decidir fazer uma curva capaz de deslizar então aqui ó é um um transfer gigante do downhill então essa parte aqui é onde a pista de downhill e CO se cruzam pela última vez e aí sei lá deve ter aqui uns cinco metros de distância seis talvez é longe é longe é muito longe então até aqui a gente compartilha a pista e o XCO a gente vira ali atrás né que eu segui reto pra mostrar pra vocês agora a gente continua o XCO e já estamos aqui nos nas partes finais agora é a última parte de reta que a gente vai ter depois fica uns cinco seis minutos subindo óbvio dependendo da intensidade né mas hoje como eu tô fazendo mais devagar pra ir mostrando é muita subida então aqui é onde tem um transfer da R24 pela esquerdinha aqui agora a gente entra na na mata fechada e daqui até acabar a pista só sobe e talvez seja ao meu ponto de vista parte mais técnica da pista porque se você pega uma uma parte técnica descendo é melhor porque você às vezes a velocidade né te ajuda a passar pelos obstáculos aqui além de ter obstáculo a gente ainda tem que preocupar em pedalar se a marcha tá certa e não bater o pedal no chão né então essa parte aqui é o teste final do ciclista aí embaixo dá pra ver a cidade ó vou parar aqui pra vocês ver aí embaixo ó então se não me engano a gente tá essa montanha tem mil metros pouco menos de mil metros acima do nível da cidade então aqui tem várias vistas legais durante a pista então agora a gente vai começar a subida muita raiz muita curva que vamos que vamos segredo aqui é pedalar e empinar o corpo pra frente não parar de pedalar nunca mais essa subida aqui é uma subida das antenas ó ali era um lodozinho que sempre escorrega então aqui a parte mais técnica da subida que é um rock garden reto nem subindo nem descendo é o equilíbrio nas pedras as pedras a última subida de raiz me cansa hein turma e agora a gente tem a última parte que é uma subida larga porém recheada de vala então ela não é um single track mas ela acaba tendo só uma linha pra passar do lado esquerdo e quanto mais vai chovendo vai abrindo mais a vala e a gente acaba tendo uma opção só aqui costumo deixar a marcha média segunda ou terceira muito leve derrapa muito pesada a gente consegue subir então tem que inclinar o corpo pra frente e pedalar esse é o segredo então aqui do lado direito a vala e aí a retinha final aqui a gente acaba top demais normalmente nas competições aí XCO amadoras variam 3, 4, 5 voltas e Elite de 6 pra cima né é agora vocês imaginam uma volta uma prova nessa pista aqui dando 6 voltas é pra testar mesmo o ciclista então turma valeu por assistir esse vídeo aproveita se inscreva deixa o like no canal que o meu objetivo é fazer vídeos assim de esporte qualidade no treinamento e ciclismo aí fechamos a volta valeu turma muito obrigado